na tela do Vermais. E hoje é dia de música aqui no Vermais, por isso recebemos a cantora Elis Bueno e a violonista Osana Matias, que hoje estão aqui com a gente, fizeram um show ontem à noite, é isso? Boa tarde, sejam bem-vindas aqui à casa do Vermais, fiquem bem à vontade. Obrigada, obrigada pelo convite. Então, ontem fizemos o lançamento de um novo projeto, meu primeiro autoral, né, titulado Eu e Lírico, e foi muito lindo, foi uma notícia muito especial e um sonho realizado. Ai, que bom. Olha só, me conta um pouquinho de você, você é chapecoense mesmo? Sou chapecoense, nasci de criada aqui, e pra mim é um prazer lançar o meu primeiro trabalho aqui, né, já andei por muitos lugares no Brasil, então é muito prazeroso pra mim. E como é que foi a sua iniciação na música? Desde cedo. Desde cedo, a profissional mesmo veio desde os 14, né, então já tenho 18 anos aí, correndo, pra chegar agora. E quais são as suas influências? E o que a gente pode dizer que você toca hoje, assim, qual que é a tua área? É, eu comecei no rock e no blues, né, e depois veio o MPB e assim, foi criando raízes do jazz, e é o que hoje há no projeto, são essas misturas, né, essas influências. A Osana veio de mais longe, né? Um pouquinho mais longe, eu sou baiana, sou de Unápolis, litoral baiano, e tô em Francisco Beltrão, Paraná, há oito anos já. Na estrada da música também, assim como a Elisa, tô tocando na vida há 20 anos, mas profissionalmente cerca de seis anos, e vim acompanhar essa minha amiga nessa jornada. Tô tão feliz, foi muito linda ontem. Foi. O que a gente pode tocar um pouquinho agora, depois a gente vai continuar com vocês, o que a gente pode ouvir agora? A gente vai ouvir a música Tanta Estrada, que é da autoria de Marcio Pazinho, também aqui de Chapecó. Vamos lá. Tanta estrada ainda pra percorrer Tanto céu pra voar, tanta coisa pra ver Tanto mar pra salgar, tanto amor pra viver Nada está parado Pensando bem, pensando bem Tanta pedra ainda pra rolar Tanto pra se iludir, tanto pra gargalhar Pra cair, tanto faz tanta coisa Levantar, estamos só, nós dois Não estamos sós, não estamos sós Vai e manda dizer Que aqui ninguém vai parar Vai, manda dizer Que aqui ninguém gosta de perder Ninguém vai fugir Ou correr